Olá, você sabia que somos o resultado das histórias que contamos sobre nós? Sim, eu te convido para pensar um pouco sobre como está a sua vida hoje, quais são as suas conquistas, o que conseguiu até agora, o que te dá orgulho, o que te deixa realizado. Que tal? Agora, gostaria também que lembrasse aquilo que tentou conquistar e não conseguiu. Talvez uma formação, ou uma pós-graduação, uma viagem ao exterior, a compra da casa, do carro, talvez um projeto inacabado, ou um projeto que ainda nem saiu do papel. Histórias mal resolvidas, enfim, desejos pessoais que não conseguiu concretizar. Quando você lembra deles, quais são as histórias que contam para você mesmo por não ter conseguido? Quais são as verdades que acredita que justifiquem os motivos por não ter chegado onde queria? Nós vivemos o presente, porém, somos o resultado de todo o nosso passado. E baseado nas nossas experiências passadas, vamos criando justificativas ou histórias que embasam nossos motivos, ou nossas justificativas ou desculpas. Você gostaria de ressignificar essas histórias? Essas histórias antigas para reescrever uma nova? E eu te pergunto, de zero a dez, quanto realmente você aposta nesta possibilidade? Então, eu te convido a dar um passo importante, que lhe ajudará a escrever uma nova realidade. Participe do nosso curso de formação em Professional e Life Coach, que eu me comprometo a te ajudar a reescrever uma nova história na sua vida. Uma história muito mais fortalecedora e que justifique o seu sucesso. Conte comigo e te espero no nosso curso. Fique atento nas mídias sociais, que estamos divulgando as próximas datas. E também, acesse o meu site www.julbertoviso.com.br, que lá você terá muito mais informações sobre o nosso curso de formação em Professional e Life Coach. Ok? Te aguardo. Forte abraço!